Eu sou a Ana Rui Pereira, coordenadora da 2ª edição das consonâncias, parto do Departamento de Direitos Humanos e Sexualidade do NEMU. Quando o convite me foi feito, eu não estava à espera que ele fosse feito de todo. E quando ele apareceu, eu aceitei muito na luta de sair da minha zona de conforto. E que é isso que as consonâncias são, é nós sairmos todos da nossa zona de conforto, discutirmos aquilo que não sabemos bem, onde é que está a resposta certa e onde é que não está. E eu achei que coordenar as consonâncias fazia também isso um bocadinho para mim pessoalmente. Portanto, foi mais por aí. O tema da 2ª edição das consonâncias foi muito debatido entre Direção de NEMU, Comissão Organizadora. Surgiram muitos temas, muitas ideias vieram à baila e chegámos à conclusão que o que unia aquelas ideias todas e aqueles todos temas possíveis era nós queríamos saber como é que pessoas que são diferentes de nós pensam e como é que nós podemos ter conversas com elas, como é que nós podemos respeitá-las, como é que nós podemos aprender com elas, respeitando a nossa diferença, fazendo a diferença não ser uma coisa que nos impede de crescer ou de falar com elas ou seja o que for, mas algo que nos motiva. Então, é muito falar sobre como é que tudo o que as pessoas acreditam, que é uma crença na verdade, seja ela cultural, religiosa, social, pessoal, seja o que for, o que é que as pessoas acreditam, o que é que as definem, o que é que os seus valores implicam na relação com outras pessoas e como eles abordam certos temas e como gostam de ser abordados em certos temas e como é que nós podemos respeitá-los como pessoas, como profissionais, como tudo. Gostava que as pessoas levassem a importância de nos sentarmos com pessoas e com pessoas diferentes e da importância de discutir estes temas e de deixar que as discussões não sejam um problema, que sejam uma coisa saudável, que nós todos nos reunimos com os nossos amigos e falemos do que temos a falar, sobre o que há no mundo para ser discutido e que isto seja uma coisa saudável que nós fazemos tranquilamente entre todos, para todos podermos crescer e melhorar o mundo à nossa volta. Marco Gonçalves, psiquiatra no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, mais conhecido pelo Hospital Júlio de Maros. O meu percurso como médico fiz a licenciatura na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, agora é mais conhecido pelo curso de Medicina da Nova. Sou coordenador da consulta de sexologia, que desenvolve o seu trabalho já há cerca de 40 anos. Eu sou coordenador desde que iniciou a pandemia, temos um elevado número de pessoas com disferia de género, vulgarmente conhecidos por pessoas de transgénero, e vim cá hoje ao Consonâncer. O ambiente seguro, a pensar que todos diferentes, todos iguais. Ou seja, às vezes temos nas questões de género, por exemplo, mais em voga do que as questões da sexualidade, no vulgo, orientação sexual, é que brincar com a nossa sexualidade e o género, brincar com isso é aceitar a diversidade. É nesse sentido não pôr nos outros as nossas questões, aceitar que os outros pensem e organizem de forma diferente, não aceitar que o convencional ou previamente estabelecido socialmente, religiosamente, ou mesmo nos livros de medicina, é o que é o normal. Nesta ideia também de heterossexualidade, que vem do modelo mais antigo, da reprodução, também ligado à religião, é a ideia da povoação do planeta, estamos num mundo diferente, com a possibilidade da pessoa fazer a sua vida, não necessariamente na mãe nos papéis de género, conhecidos como as brincadeiras de menina e de menina, as pessoas podem fazer as brincadeiras de menina e de menina, sem ser propriamente menina ou menina, ou seja, ser elas próprias, a identidade é definida para elas próprias, e nesse sentido também constroem vidas de relação, de acordo com os seus interesses, com as questões do desejo, de estabelecimento de compromissos, e aí assistimos cada vez mais a essa adversidade. Por isso, na prática, para a nossa prática médica, é importante questionar, ver o específico, também ter uma noção do geral, ir questionando, algumas questões, como já disse, já não vêm nos livros de medicina, ou são questões que se nós não dominamos, especialmente numa área que às vezes é difícil abordar, a ir atendendo terreno, a fazer questões, perguntando o que é que quer dizer para a pessoa, e a partir daí ir construindo a relação terapêutica nesses modos. Olá, sou, chamo-me Carlos Oliveira, sou psicólogo, trabalho na Casa do Pouco de Fermenteiros, no IPSS do Conselho de Guimarães, neste momento sou psicólogo num gabinete que é o curso de uma estrutura de atendimento a pessoas LGBT, vítimas de violência, e nós só temos também o serviço de apoio psicológico a pessoas LGBT, familiares e pessoas significativas. Aqui a questão da religião pode, de facto, ter alguma influência, interferir na saúde mental das pessoas LGBT, quando há aqui um conflito, ou seja, quando a pessoa que tem uma educação religiosa acaba por criar aqui quase como uma opressão para a sua orientação sexual ou a sua identidade de género, baseada precisamente nessa crença de que é errado. Isto pode acontecer em virtude também da educação que a pessoa vai vivenciando ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência, e interiorizando como sendo algo de errado, acaba por ter este impacto negativo na sua saúde mental. E pode ser mesmo um impacto bastante constrangedor, até do ponto de vista da pessoa, de alguma forma, fazer o seu coming out e perceber que não tem nada de errado, mas o facto de ser uma crença religiosa que pode ser validada por uma maioria pode ter esse impacto negativo. Patrícia Almeida Santos, enfermeira, sou da Figueira da Foz e sou mãe de uma adolescente trans de 15 anos e pertenço a ANTOS, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e de Identidade Gélica. Paulo Varela, sou enfermeiro, pai de uma menina trans, e da Patrícia, e também sou associada a ANTOS. Quem? Não, nunca sentimos. No início, nós sentimos que tínhamos algum receio de respostas da sociedade a esta questão, mas com o tempo as coisas foram-se resolvendo, obviamente. Ok, então, na sequência disso, e sendo profissionais de saúde, de que forma é que vem a relação dos profissionais de saúde com a comunidade LGBT? Eu acho que os profissionais de saúde ainda são muito leigos nesta matéria e ainda precisam de... Há uma iliteracia grande nesta área, portanto, é um trabalho a fazer. Não será assim com os mais novos, mas com os mais antigos, uma vez que este tipo de matérias não fazem parte dos conteúdos leitivos das licenciaturas, pelo menos, nem, já nem falo das pós-graduações, mas das licenciaturas ainda há muita ignorância. Eu própria cheguei a perceber isso junto dos profissionais que trabalhavam comigo, na altura. Perguntaram se era só uma fase, aquilo que o cidadão comum pergunta. Os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, portanto, todo o pessoal de saúde, mas na medicina em particular, acho que ainda há muita falta de conhecimento. Ou pelo contrário. Não. Temos a sorte de viver numa cidade e num grupo, com um grupo de pessoas, portanto, a nível da religião católica, que todos eles aceitaram. Como a Patrícia costuma dizer, as pessoas reagem em espelho e, portanto, nós... Houve uma fase, obviamente, de reconhecimento da situação, para nós tentarmos perceber um bocadinho, efetivamente, qual era o sentimento que a nossa filha tinha sobre ela e sobre como se sentia. E a forma aberta como nós nos exprimimos e tivemos o cuidado, seja na comunidade escolar, seja nos vizinhos, na comunidade católica, as próprias pessoas também levou, como elas viram a vontade e a tranquilidade com que nós falávamos da situação, isso também levou a que houvesse um reconhecimento ao modo. Não é aceitação, mas é uma forma diferente de encarar. E fomos sempre a recebidos. Bem. Eu sou o César, sou missionário passionista, assessor dote há mais de 10 anos. Bem, a responsabilidade é sempre a crescida. E não tratar, eu creio que ia começar por aí, não tratar todos por igual e ser capaz de ir à individualidade e à identidade de cada um. É claro que isto é sempre muito complicado quando falamos em massas. E, portanto, dificulta bastante isso. Mas se criarmos nas comunidades locais, porque aí onde de facto a vida acontece, a Igreja enquanto instituição acontece ou existe na dimensão particular de cada um de nós e no conjunto local das comunidades eclesiais, quando somos capazes de aí encontrar quer acolhimento, quer disponibilidade, que é a abertura para o diálogo. Eu creio que esses são as verdadeiras portas para poder abarcar todo tipo de temas. Mesmo sabendo que a questão da sexualidade, do sexo, continuam a ser questões tabu na sociedade e na religião. E depois, acima de tudo, é ousar não tomar ou não colocar no centro da vida cristã a questão do pecado. Acima do pecado está a graça de Deus. E se não acreditarmos nisto, então algo não está bem na qualidade eclesial. E a partir daí, sentindo-nos filhos amados, sentindo-nos discípulos do próprio Jesus, sentindo-nos evangelizadores, a partir daí vamos dispondo a olhar para cada um na sua particularidade e descobrindo que este clichê de que todos diferentes, mas todos iguais, ainda é um clichê porque não se tornou de facto uma realidade. E portanto, eu creio que é essa dimensão de nos colocarmos e descobrirmos, acima de tudo, que Deus nos ama tal qual soube. Eu creio que todos os padres temos uma formação muito similar. A formação académica é muito similar. Depois, dentro da Igreja, sendo uma coisa tão transnacional e transgeracional, têm diferentes sensibilidades, até porque elas se vão, a questão da fé e da religiosidade se vai encarnando na cultura, vai tendo diferentes expressões, diferentes sensibilidades, e isto vai criando forçosamente diferentes correntes. Umas mais extremistas, umas mais liberais, umas que valorizam mais o pecado, outras que valorizam mais a graça de Deus, umas que são capazes de se abrir ao diálogo, outras que se fecham e se colocam como alfandegários. Portanto, dispor disto tudo é sempre muito difícil. Do meu ponto de vista pessoal, eu sinto-me um privilegiado, primeiro porque nunca fugi à questão do estudo e sempre fui, ou considero-me, alguém que procura conhecer sempre mais. Em segundo lugar, porque, apesar de não ter paróquia, vivo numa comunidade religiosa que, por si só, para além do peso da tradição, uma congregação surgida no século XVIII, tem uma atualidade muito profunda. E sinto-me um privilegiado, por ter sido vocacionada a essa congregação, que coloca no centro a paixão de Cristo. ou seja, não na dimensão do sofrimento, mas perceber que o sofrimento de Cristo é redentor, mas ao mesmo tempo de descobrir que o sofrimento de Cristo continua naquilo que nós consideramos os crucificados de hoje. Não apenas aqueles que padecem os males da guerra, da droga, ou da pobreza mais conhecidos, mas os dramas existenciais. E é aí que nós, eu, enquanto passionista, enquanto sacerdote, devo exercer o meu ministério. Creio que é aí que Deus me chama a estar. Ousar abrir o coração e dispor-me a escutar o outro, a aprender com o outro, é a melhor forma de poder compreender e ouvir a voz da dor do outro. Porque eu creio que é a grande dificuldade de hoje é não darmos espaço à dor, ou às dores, tantas vezes silenciosas, de tanta gente. E que depois, como não há espaço, não há confiança. Como não há confiança, não se gera disponibilidade. Quando não se gera disponibilidade, vive-se o desconforto e procuram-se subterfúgios e tantas vezes o suicídio acaba por ser uma resposta. Portanto, a Igreja, alicerçada nesse amor e nesse mandamento novo do amor que Jesus nos deixa, creio que tem de assumir, de facto, esse papel. E tem-o assumido de uma forma muito radical. E o Papa Francisco tem dado essa lufada de ar fresco de se abrir ao diálogo, de escutarmos e de encetarmos caminhos juntos. Eu sou o Romanarte, sou psicólogo dos Médicos nas Fronteiras, sou psicólogo também no Serviço Nacional de Saúde e também estou ligado a campanhas de ativismo, sobretudo em assuntos relacionados com migrantes e refugiados. Eu acho que a interculturalidade é inevitável. Ou seja, acho que com a mobilidade que existe e com os processos de globalização, as culturas vão ter cada vez mais pontos e mais contactos. Pode ter resultados positivos, assim como pode ter desafios ou resultados negativos. Acho que temos de fazer o possível, a todos os níveis, para que os resultados sejam, sobretudo, positivos. Do que eu sei, há uma literatura que mostra que contextos mais diversificados têm melhores resultados sociais, até de saúde e bem-estar. Mas, é preciso que, como se diz em inglês, haja mais bridging do que bonding. Ou seja, que haja mais pontos entre os diferentes grupos do que necessariamente reforço apenas intra-grupo. Isto pode acontecer em algumas situações. E para isso, há algumas maneiras de fazer, mas uma delas é o contacto. Nós promovemos contacto entre diferentes grupos, um contacto que seja positivo, em que os números das pessoas que compõem os grupos seriam mais ou menos semelhantes, em que tenham objectivos comuns, promove estas potes, diminui esta polarização entre nós e eles e os resultados são sempre positivos. Sim, para trabalhar com seres humanitários. Acho que é... Antes de ir, acho que há algumas coisas que poderíamos ler para tentar informar, tentar falar com pessoas que já o fizeram, ou pessoas que têm uma visão crítica, que a minha crítica não é seriamente negativa, mas reflexiva de como é que foi a experiência, há alguma biografia, que eu acho que é útil, depois também posso dar, se quiser, gerir bem as expectativas. Acho que há diferentes níveis, num nível mais técnico, ou interventivo, ou no terreno, acho que é preciso estudar a cultura antes de ir, tentar aprender ao máximo dos costumes, e com uma atitude de muita humildade, o que eu quero dizer com isto, é de muita escuta, muita aprendizagem, porque nós nunca vamos ser agentes daquela cultura. Aquela não é a nossa cultura, nem vai passar a ser. Portanto, temos de nos adaptar à cultura o máximo possível para termos um impacto positivo. E para fazermos isto, temos de aprender muito com quem, com a relação local, com a cultura local. Este é o livro. Num nível mais, sei lá, macro-sistémico, eu acho que também convém não olhar só para a caixa da intervenção humanitária, das missões humanitárias, mas também como a cidadania, assim, a global, a cidadania ativa, pode levar a alguns resultados nestas explorações que nós queremos ajudar. Por várias, de vias muito diferentes, nem que seja através das coisas que nós consumimos, ou através da nossa participação política, ou até, pondo o assunto na mesa, o que eu quero dizer com isto, é que crises mais mediatizadas também são algo mais as leituras nacional, e nós somos todos agentes de informação, ou seja, nós não só consumimos notícias e informação, mas também a produzimos na era das redes sociais, e se calhar tem uma forma mais importante do que os MIR e convencional, em alguns casos. Portanto, acho que estudar também as opções que temos fora da intervenção direta é outra forma de conseguirmos ter resultados positivos nas populações que queremos ajudar. Olá, eu sou a Mia Sraiva, sou estudante do sexto ano da Faculdade de Zé da Universidade de Lisboa, vulgo Santa Maria, trabalhei em Osternam com refugiados no contexto de pós-guerra, a ajudá-los na criação de negócios na Europa, fiz também duas moções, na Remédia na Ucrânia em Abril de 2022 e em Agosto de 2022, e sou também diretor da Felicidade no grupo PMW, onde sou responsável pela parte de voluntariado. Não foi bem esse o plano, portanto, aquilo que aconteceu foi eu cheguei ao quarto pela medicina e vivi aquela crise de identidade que eu acho que todos os estudantes de medicina vivem de, oh my god, eu não tenho a certeza sequer mesmo de ser médica, e sim com empresa, sim com a vida já mais é decidida, etc. A diferença foi eu atuei sobre isso e decidi-me mesmo embora. E, portanto, fui, mas tirei a engenharia, e gestão, e nesse contexto é que acabei por tomar contato com a parte mais humanitária em Amsterdão e agora que voltei, volto com a noção de, não, eu quero mesmo fazer carreira humanitária e isto é totalmente aquilo a que eu quero dedicar à minha vida, portanto, eu quero ser médica, mas também muito dedicada à parte humanitária, não apenas em ir a missões e tudo isso, mas também a parte logística e gestão e comunicação, tudo isso. Portanto, foi uma coisa assim um bocadinho orgânica e inesperada, não foi de todo planeado, eu acho que estou a fazer um bom trabalho a tentar encaixar as coisas e justificar à minha mãe que isto está a valer o pé nos aulas todos, mas pronto, foi assim uma coisa que se foi construindo e que acho que é muito assim que nós vamos ver as experiências todas, acho que é muito errado nós acharmos que só porque tomámos uma decisão aos 18 anos de irmos para a medicina, que agora que começa aqui a misspeita que acontecer e acho que nós devemos tornar familiares com o conceito de sangue coste, de custa-fundade, que é tipo, daquilo que eu aprendi nos meus dados de gestão foi tipo a coisa que mais mudou a forma como eu vejo a vida, que é, não é porque eu já investi 5 horas numa fila para ir comprar um cachorro quente, que eu tenho que pensar já tive aqui 5 horas, portanto agora vou ter que ficar aqui mais uma, não, é tipo, a cada momento eu perguntar eu ainda quero esperar mais uma hora para comer ou é melhor para mim ir para outro sítio porque esse curso está afundado, isso já passou, foi um tempo que já passou e que de qualquer modo quer decida continuar, quer decida ir para outro sítio e já não vou recuperar. E é a mesma coisa com o nosso investimento no curso e tudo isso, acho que é muito mais importante nós refletirmos no que é que de facto queremos e o que é que nos faz feliz a cada momento do que insistimos numa coisa só porque o nosso erro do passado tomou essa decisão, porque o nosso erro do futuro vai ficar muito mais agradecido se nós o tivermos em consideração do que tentarmos insistir se calhar num erro que tomámos anteriormente. Meu nome é Nuno Madureira, sou interno de Física e Reabilitação do segundo ano, sou ex-album na escola. A cadeira de energia humanitária faz parte, ou seja, é uma das opções de uma cadeira em si, não é uma cadeira obrigatória, é um projeto curricular que é o livro de opção de escolha, não todos os outros nos fazem parte dela. Acho que foi um caminho bastante habitual, normal, no sentido de que nós, como já fazemos parte da casa da escola, éramos aí todos os alunos, todos os fundadores do projeto Porta Nova, ou agora, a ciência de Porta Nova, tínhamos algum contato muito próximo, tanto com o professor Marília e com o René Neves como com o professor Jorge Hernário, faziam parte das nossas discussões normais de quem já fez parte de uma construção de uma associação, um dia podemos adornar parte do currículo, com uma opção curricular, um curso mais culto. Acho que foi o caminho assim, mais em termos lógicos, do Porta Nova, de que partir de pensar o contexto mundial, e começarmos a olhar para a nossa comunidade. e em termos de timing, foi exatamente quando a comissão fundadora do Porta Nova entrou na função médica e deixou de ser estudante e passou a sair em DEM, e passamos a sair médicos, em termos de especialidade, e começamos a sentir que tínhamos algo a aprender nós próprios, que gostávamos de ter aprendido algumas coisas antes de entrar ali. Tudo isto, em termos de timing, resulta também por causa da mudança curricular, porque foi quase contemporânea com a mudança curricular, antes foi, o pensamento foi contemporâneo com a mudança curricular, e depois o fundo do aparecimento objetivo da cadeira também foi poucos anos depois da mudança curricular, acho que até logo desde o segundo ano, mas isso não nos chegava ao certo. Fomos contemporâneos com a mudança e este timing todo, deste brainstorm que nos acompanhava, o trabalho já é muito antigo, por isso acabou por fazer todo o seu tiro e aceitámos, ou antes propusemos o convite, propusemos criar e foi rapidamente a ser existente. Eu sou a Catarina, sou aluna do sexto ano. Eu vim mais pela mesa redonda, eu tive a curiosidade nesta intersecção entre a religião e a sexualidade, eu já vim às jornadas PN Equality o ano passado, que eu adorei, e foram organizadas em parte também pela organização A Bússola, e hoje eu sabia que o Carlos, um dos psicólogos que trabalha com a bússola que ia estar presente, e então isso também me fez voltar a participar nas consonâncias, e eu gostei, gostei muito da mesa redonda, gostei que tivessem lá pais de pessoas trans, mas se calhar até faltou, tivemos o Marco, que era o psiquiatra, que também era ele parte da comunidade, mas talvez assim faltou mais a perspetiva de uma pessoa da comunidade assim independente, sem nenhuma agenda por trás, não é? E achei que o Padre César deu algumas contribuições interessantes, mas não sei se o objetivo da sessão foi totalmente conseguido, a parte da integrar com a religião talvez ficou um pouco aquém do que eu esperava, eu acho que nós também comentámos entre nós, entre os participantes, que talvez o Padre tenha sentido que tinha que dizer o que era politicamente correto e não tanto a opinião dele, eu acho que ele falou em termos um pouco vagos e não foi muito específico. Mas eu gostei muito da sessão e recomendo. Ora bem, eu levo que as crenças vão existir sempre, cada pessoa tem experiências de vida que vão moldando as suas crenças e a sua identidade e que devemos respeitar todas as crenças, todas as identidades, mesmo aquelas com que não concordamos e que na nossa prática médica que devemos ter sempre atenção que a pessoa que entra no nosso consultório não é exatamente igual a nós e que não devemos assumir que sabemos tudo sobre ela apenas pela aparência ou pronto, pelo estatuto social, por qualquer coisa, não devemos discriminar que é importante aquilo de perguntar por que nome é que gostaria de ser tratado ou por nomes, essas pequenas coisas que agora deveriam ser curriqueiras mas que ainda é difícil de integrar. E acho que é isso, é alertar que as diferenças existem mas que não é por isso que devemos tratar as pessoas de forma diferente. que não é por isso que não é por isso que pode ser que pode ser que pode ser